Deus vai te colocar pra morar num lugar muito seguro. Deus vai te envolver numa proteção terrena. Manda dizer ao Senhor assim que você vai morar num lugar que vão ter que passar uma portaria, apresentar documentos pra ir até você. Pra chegar até você vão ter que ser anunciados. Você não será pego de surpresa. Manda te dizer ao Senhor, eu vou te colocar num lugar que serão camadas de proteção. Eu vou te guardar dentro de um lugar muito seguro. Se prepare pra morar em um lugar aonde você se sentirá protegido. Haverá um cerco terreno de proteção. Muitas câmeras, olhares atentos dentro deste lugar. Pra que você e o seu se sintam seguros. E Deus vai permitir que você more lá. E será algo que você chamará de seu próprio. Manda te dizer ao Senhor, é tempo que você sai do aluguel e entra pra dentro do que é seu. E pra dentro de algo muito, mas muito seguro. Tem alguém ouvindo este vídeo agora. Diz o Senhor, cumprirei na tua vida. Volte para testemunhar. Salva esse vídeo pra postá-lo, hein? Do lado do teu testemunho. Testemunho da sua casa própria. Creia. Tchau. Tchau.